Bates, temos que considerar uma vitória. Agora, estava muito pressionado, não sei se foi por conta somente da CPI, de qualquer forma também havia um plano do governo para derrubá-lo no conselho, e o ataque direto do presidente, ele me tomou uma atitude que eu entendi como uma atitude responsável, diferentemente do presidente. O ataque do presidente, a gente tem que lembrar que em um dia provocou uma perda de quase 30 bi para a empresa, uma empresa que é patrimônio do povo brasileiro. Então, me parece que o Zé Mauro teve uma atitude mais responsável, mais madura, digamos assim, do que o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara, Arthur Lira, que para se livrar do desgaste, por mais um aumento dos preços, em ano eleitoral, um desgaste eleitoral muito forte, atacaram a empresa por todos os lados e chegaram com essa ideia um tanto estapafúrdia de criar uma CPI sem fato determinado, ou pelo menos um fato determinado aparente para investigar a empresa. Uma ideia que poderia, inclusive, sair de controle, porque você imagina uma CPI para investigar a Petrobras e o aumento de preços no ano eleitoral, se ela chegasse a ser controlada ou ter algum espaço da oposição, ela passaria o ano inteiro, a campanha inteira martelando que os preços estão caros, que as mães brasileiras não têm dinheiro para comprar um botijão de gás, que está caro encher o tanque da moto para trabalhar, que está caro encher o tanque do carro. Então essa ideia foi um blefe, foi um blefe bastante arriscado, e irresponsável, porque fez a empresa perder valor de mercado. O presidente está mergulhando a gestão da Petrobras no caos. Agora, ao que parece, ele vai ter o controle, como ele tanto quer, como o Arthur Lira tanto almeja, eles vão ter o controle da Petrobras nas mãos, pelo menos maior do que eles têm agora, tudo indica, o novo indicado. E aí sim, vamos ver então se eles conseguem agora controlar os preços ou se vão continuar usando a empresa, porque é muito pouco provável que essa mudança vá aliviar, mudar a política de preços, aliviar. É um cenário internacional, né? É mais provável que o Bolsonaro continue atacando a Petrobras e ele, o Arthur Lira, para se livrar da responsabilidade, para se livrar do desgaste eleitoral dos sucessivos aumentos do combustível no Brasil. É um cenário internacional, para se livrar do desgaste eleitoral 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 do